Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês Wipeout Omega Collection É isso aí, é o jogo que está de graça aí para você que é assinante da Playstation Plus Você pode pegar esse jogo e mais um outro que talvez eu traga aí um vídeo mais para frente para falar sobre ele também Mas hoje eu foco aqui em Wipeout Collection que está free na PSN Plus E é isso aí cara, Wipeout é uma série fantástica aí do Playstation, é uma série de jogo de corrida, não é só no Playstation Mas começou lá no Playstation 1 e é legal, é um jogo de corrida futurístico, é mais ou menos como se fosse o F-Zero A galera que conhece mais o F-Zero do que o Wipeout, o F-Zero é lá da Nintendo, né? E é uma série de corrida futurista, como vocês podem ver pela tela aí, é toda maluca E esse jogo é o último que saiu, se eu não me engano, eu não sou muito conhecedor assim da franquia Eu conheço de orelhada assim, de ouvir falar, vai até passar aí um demo enquanto a gente conversa um pouco Mas é uma série que sempre que eu vi, eu joguei poucas vezes assim, né? Sabe aquele jogo que você joga com seus amigos, você joga para se divertir de vez em quando E sempre me interessou, mas eu nunca, sei lá, sabe, eu não sou o cara dos jogos de corrida Então eu nunca me interessei tanto assim para experimentar, mas eu sempre tive, sei lá, sempre achei da hora Sempre falei, pô, da hora isso aí, parece ser legal, mas sei lá, outros jogos me prendiam mais atenção E agora tá aí, tá de graça e vamos testar, vamos ver aqui como é que é esse jogo e qual é essa nova faceta aqui do Wipeout, né? Você tem aqui os modos, tem o modo campanha aqui que tem três campanhas diferentes, pode ver que tem bastante corrida em cada campanha, né? A Furry aqui tem 80 medalhas de ouro para você conquistar, tem a HD que tem 87 e tem a 2048 Se eu não me engano, cada uma dessas é referente a um jogo, tá? É um tipo de Wipeout diferente Você pode ver que tem uns símbolos lá embaixo, ó, você tá vendo ali no canto esquerdo aqui, é inferior, tem uns simbolozinhos ali Aqui tem vários outros símbolos e esses símbolos tem algum significado baseado no tipo de carro Ou nas pistas que você também vai poder utilizar ou até mesmo nos jogos do Wipeout que tinha antes, tá? Então é isso aí, o que a gente vai fazer hoje aqui tem o Racebox, que é o modo que eu vou mostrar para vocês depois Tem aqui também o modo online para você jogar, para você achar aí, ó, criar jogo, entrar em jogo em emblemas É bem simples, não tem muita complicação Opções e recordes aqui, né? Não preciso entrar para mostrar para vocês Mas o que a gente vai jogar hoje é o Racebox, que é basicamente o modo para você criar a corrida que você quiser, né? Significa aí, Racebox é caixa de corrida E você pode criar o modo que você quiser, ó, modo de jogo, tem Wipeout HD, Wipeout 2048 Só tem esses dois aqui abertos agora, que são as duas versões que a gente tem Mas, se eu não me engano, dá para abrir mais, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que dá para abrir mais alguma outra moda Você pode escolher daí o tipo de corrida Corrida única, Time Trial, Volta de Velocidade, Eliminatória, que eu acho da hora Zona, que eu não sei o que é E Batalha de Zona também, não sei o que é Detonador e Torneio Então tem coisa para caramba para você escolher Vamos fazer uma corrida única aqui primeiro Você ainda pode escolher a classe do veículo Tem Venom, Flash, Rapier e Fantasma Se você mudar aqui para 2048, são outras classes Como você pode ver, mas a gente vai jogar no HD agora Vamos usar a Venom, sei lá Vamos usar a Venom, que é a mais fraquinha, pelo visto aqui Eu sou ruim Armas ligadas, para você desligar ou desligar as armas Vamos deixar ligado Dificuldade da inteligência artificial Vamos botar no habilidoso, que é o médio E é isso aí, um jogador Vamos lá, vamos correr Não tenho aberto muitas pistas ainda, como você pode ver Ah não, já tenho Não, já tenho, está tudo aberto já Ah, que massa, achei que tinha que abrir Mas não, então vamos dar uma olhada aqui Pistas, como vocês podem ver Elas variam aqui, né Ela reversa Uber Mall Shopping Uber Climb Metrópia Shango Pode ver, tem pista pra caramba, né É muita coisa Mas vamos ver uma da hora aqui Essa aqui é de da hora, hein Tech de Ra Essa aqui parece ser legal Mas peraí, eu quero ver uma em aberto, assim Com o cenário aberto Ah, essa aqui, ó Essa parece ser da hora Meio nas nuvens, parece Vamos pegar essa aqui Vamos lá, agora sim Carros Eu não tenho muitos carros abertos, né Muitas naves Vamos dar uma olhada das naves que eu tenho Eu tenho a Pfizer Ah, temos a Queen Parece os carros do Do jogo Do jogo não Do filme de Star Wars, né Aquele primeiro Do Star Wars 1 lá Ameaça fantasma Parece aquelas naves Vamos pegar essa aqui, ó Essa aqui é da hora, hein Essa aqui é melhor, na verdade Vamos ver Mas eu gostei dessa aqui Que é do Exército Vamos com a nave do Exército É isso aí Vamos lá E vamos ver Como é que joga Esta coisa Como eu falei Eu não sou um grande conhecedor De Wipeout Conheço de Orelhada Conheço de Nome E de jogar poucas vezes Lá no Playstation 2 Playstation 1 também E vamos lá Vamos iniciar a corrida Não é o R Que acelera Que botão que acelera Que botão que acelera Eu não sei O botão que acelera É X X acelera Ah, não Não, não Tem que ser R2 Hoje em dia, galera Tem que ser os gatilhos Caraca Vamos lá Isso está na dificuldade média, hein Ó, mas vocês estão vendo Olha que da hora, mano Tem que ir pegando os turbo Dando turbinho Nossa, qual o botão que freia Não tem freio Ah, isso aqui é arma, eu acho, né É isso aí Que botão que usa arma Vamos lá É o quadrado Tá O quadrado usa arma Eu não sei o botão que freia ainda Ah, mas ó Eu achei zoado isso aí, hein Pelo visto o carro tem vida Tá vendo que eu tô batendo E tá diminuindo a minha vida É É Mas achei zoado isso aí Porra Ó, atirei É, o quadrado atira mesmo Então Ó Atirei ali as paradas Que eu tinha pra atirar Da hora Divertido, né Divertido É meio que um Mario Kart Só que futurista, assim É E mais maluco Só que eu não tô Eu preciso descobrir Que botão que freia, amigo Isso é meio zoado Sinceramente O que o bolinha faz? Eu não sei Não tem freio Tá Aqui o R1 muda de câmera Triângulo muda a câmera Aqui você vê atrás, né Você vê atrás de você Nossa Eu tô uma porcaria Mas olha Eu vou te contar, viu Tá Alguém morreu Não tem Então Eu não Olha Ó Ó o carro Viu o carro pegando fogo aí Bicho Ultrapassamos ele Bolinha faz alguma coisa também Eu acho que tem dois jeitos De você usar As armas É isso que eu tô percebendo aqui Vamos ver Eu não tô entendendo nada ainda Eu tô confuso Tô batendo em tudo quanto é Não tô conseguindo Eu não consigo controlar o carro, mano Mas é porque eu não sei Eu quero saber frear, jogo Opa O que que é isso? Isso eram minas Tá, peraí Vamos Eu vou entrar no modo ali Continuar Modo foto Da hora Né, aqueles modos que dá pra você ver Foi uma bosta Só passei de um cara Porque ele morreu É E vamos Vamos voltar os menus Pra eu ver qual o botão que freia Vamos dar uma olhada aqui Controles Beleza Jogador 1 L2 e R2 É freio Ah O L2 e o R2 São freios Hum Freio direito Freio esquerdo Tá, entendi Atirar os aritem Absorver coletável Bolinha R1 olha pra trás Virada Em Volta e vai Tá bom Beleza Beleza Vamos lá Agora sim Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos mudar agora pro iPod 2048 Vamos botar aí a classe A Vai E vamos ver aqui Ó Muda até as pistas Como você pode ver Ó Essa aqui passa por dentro Será que passa por dentro? Vamos ver Essa aqui parece da hora Passa por dentro do bagulho Da hora Só tem um carro aberto nessa aqui Beleza Vamos com ele então Pra gente dar uma olhada Mas vocês já viram que Né É bem diferente do jogo de corrida Que você tá Acostumado E que eu estou acostumado Honestamente O último que eu tenho jogado aí É aquele que eu trouxe pra vocês lá Eu esqueci o nome agora Mas é o É o Top Gear brasileiro Eu esqueci o nome do jogo Cara É o Horizon Chase Turbo É isso aí E é muito da hora E é bem diferente É muito diferente Esse aqui Ah Ó É pra fazer Ah Agora eu entendi Tá vendo O R1 e o R2 Eles fazem meio que o Drift Tá vendo Vambora Tá Eles fazem meio que o Drift Eu entendi Vambora Vambora Ó Ó Esse aqui tá mais fácil de controlar Tô correndo mais parece Então tá Entendi Entendi Ué É complicado hein É bem diferente Oh Achei que eu ia voar Mas não Tenho campo de força Graças a Deus Vambora Esse aqui tá mais fácil de controlar Esse carro E cara Olha que da hora a pista mano É muito louco né Tá Já tô entendendo Se você frear bem Tá vendo que ele dá uma Se você apertar os dois juntos Daí ele freia melhor Tá ligado Vambora Atirei Escuti uns cara Vambora Vambora Vou por aqui Os caras vão aí me fechando Olha lá Acertei Errei Vambora Tô 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 em segundo Tô Tô tão mal Outro eu fiquei em último Só não fiquei em último Porque o cara morreu Caralho Ainda tô Olha só É tem que aprender O jeito de controlar o carro É bem diferente Olha só Já caiu É bem Mario Kart mesmo né Tava em segundo Agora já tinha ido pra sétima Agora já tô em quarto Da hora mano Eu gosto de jogo de corrida assim É É diferente né Eu gosto também dos outros mais Sei lá Do Do força Da vida Eu acho da hora também Mas esses aqui Eles são É uma boa mudança né Ele é bem diferente Do que você tá acostumado Com os outros jogos de corrida É Sei lá É mais emocionante né Aí Consegui um escudo Toma o míssel Seu bosta Errei Vambora Turbo Dá o turbinho Dá o turbinho Atirei no cara Caraca que tinha um escudo Que delícia Vamo lá Tô em primeiro Ah viado Me passou Tô pegando a manha Mais ou menos De frear Da hora Da hora Vambora Vambora É legal É um jogo que você vai aprendendo Tá vendo Ele tá bem mais fácil De controlar Esse aqui Vambora Legal Tá vendo Dá pra pegar Tô pegando o bush Atrás do cara Tá vendo Que ele vai deixando O rastro E você vai pegando Meio aqui a rabeira Do cara E Eu achei que eu tinha passado Em primeiro Não Tá Não dá pra atirar pra trás Igual o Mario Kart Já descobri isso Vambora Tô em primeiro galera Tô em primeiro Vambora Não tem mais ninguém Pra me atrapalhar Pegando os turbinhos Vamos dando o turbinho Vambora Tá vendo Você tem que saber frear Na hora certa Ó Só que Tá vendo Se você freia um errado O jogo já te ferra É que o freio é bem brusco É meio que o É meio que o drift Só que é diferente Não é bem o drift Vambora Pega o escudo Pra se proteger Também tem vida do carro Só que é lá Na esquerda Tá vendo Vambora Isso Vamos passar em primeiro É isso mesmo Ah não Tem mais uma volta ainda Vambora Vambora Boa Só tô pegando escudo Beleza Míssel Vamos Vamos Ai Eu sempre bato nessa curva Sou muito ruim Mas é da hora Que é É complexo até E tá no Tá no médio Né galera Imagina como deve ser no difícil Ó Eu tentei fazer a curva aqui Mas esse drift é só Tá vendo Ele vira bastante Puta que pariu Eu não acredito Eu fui tentar mostrar A gameplay pra vocês E eu fiz essa cagada Tá vendo Que eu tô apertando muito Olha Eu fui pra último Vai tomar no cu Não 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 E eu mudei a câmera Sem querer Porra bicho Vambora Não 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 Vamos lá Pegando a rabeira Passar esse corno Vamos Boa Puta merda De novo Vamos fazer agora Aqui Vamos fazer um combate Pra ver como é Que é Vamos na classe A mais É isso aí Habilidoso Tá bom Alvo 200 Vou botar 200 Eu não sei o que que é Vamos ver aqui Vamos mudar o mapa Subway Sol Mais ou menos o mesmo Parece tipo o nome do planeta Parece né É os mesmos nomes das pistas Essa pista é da hora Bem complicada Essa hein Vamos naquela ali Essa pista parece ser legal E de novo Só tem esse carro Esse que é a tristeza Aqui desse modo Não tem mais nenhuma outra nave Não Só tem essa Mas dá pra pintar ela Olha que legal Vamos botar de outra cor Pra gente Show de bola Mas tá aí mano Vamos ver como é Que é o modo batalha Eu não sei Pressione duas vezes O botão de freio aéreo Direito e esquerdo Para movimentar a sua nave Do lado rapidamente Deslocamentos laterais São ótimos Para uma nova gente Uma hora Vamos apertar duas vezes Tá 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 Dá dois cliques Vamos tentar Vamos tentar fazer isso Vamos lá Esse aqui eu acho que é livre Porque tem um Tipo um radar ali no meio Atrás do carro Eu acho que eu Ah Tá vendo como é Que faz a curva Agora eu entendi Tá Eu acho que isso aqui É quem mata mais gente Pelo visto Nossa Eu pulei Vamos lá Mina Soltei as minas ali Ah Eu acho que é isso mesmo Porque eu tenho dois pontos Eu acertei dois caras Ó Ó O que eu tô ganhando Tô fazendo alguma coisa Tá vendo Pra fazer as curvas mais Mais branda Aqui Mais branda não Mais seca assim Porque você vai fazer tipo um deste Toma Nossa senhora Olha que loucura Que é isso aqui Nossa Deixa eu travar o míssel Em alguém caralho Vambora Toma Boa Nossa Bati de frente aqui Isso ali deve ser mina Toma Muito da hora Ai meu Deus O que que aconteceu Vai Droga Vambora Vambora Plasma Ai Bati na mina Ih caramba Opa Acertei bonito esse hein Boa Acertei de novo Toma o míssel Ah Droga Droga Da hora Entendi O modo batalha já é tipo É até se chegar a pontuação Tem que ir destruindo os caras Da hora Divertido né É tipo Não é Eu ia falar É tipo o modo batalha do Mario Mas não é muito Nossa Eu tô quase morto já Fiu Pode é que você bater nas paradas Também tira Tá vendo Agora que eu percebi né Na verdade eu já tinha visto antes Mas Sangue insútil O que será que eu ganho Ah Eu ganhei vida Eu roubei vida do cara Tá vendo ó Voltou a minha vida Da hora Da hora Boa Destruí mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Recuperar a vida Isso Caraca Eu bato demais Vamos lá Esperando mais um pouquinho de vida Ih caramba Bora Vamos embora Massa Massa Tô conseguindo Tá vendo Tô conseguindo fazer Só porque eu falei Eu bati Toma Toma Meu Deus do céu Olha essa suruba Vambora Toma Toma Nascer os cabelos É da hora Vamos lá A gente tá quase Estamos com quase metade Da pontuação já Ah não Tem foguete também né Tem míssil Foguete É que é Míssel e foguete É quase a mesma bosta né Nossa Nossa É E eu fui eliminado Ah Voltei Ah Então não tem muito essa É só pontuação mesmo Entendi Beleza Massa Achei que Quando você morria Morria Não Não Então vambora Mas eu não tô pegando Tá Eu não tô conseguindo Ah Porque eu já tenho um item Cabeço Um sugo eu não preciso agora Então já está Ai 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 Bati nas minas Você viu que massa A pista embaixo Ela deu uma Uma mexida né Tá O foguete É Beleza O foguete vai reto E o míssil ele persegue Boa Bora Vambora Ai Espera a vida Espera a vida Vambora Uou Meu Deus O que aconteceu Jesus Cristo Que loucura Esse mod deve ser mais legal Pra jogar com os amigos né Contra a CPU Ficar meio Eu travado Mas tô pegando a manha da curva Que você praticamente Não usa tanto assim O analógico você usa mais pra Como é que eu posso dizer Pra dar uma Dar uma segurada na tua curva né Mas o que você faz a curva mesmo É com o R2 e com o O É com o R2 e com o L2 né É bem diferente Ai caramba Eu vou bater no Vou bater no nariz Ó E aqui dá pra virar Será que dá pra eu ir na Contra mão Ah não Ele pede pra eu virar Vamos virar Só pra gente poder voltar É que aqui não tem corrida mesmo né Então Não faz tanta diferença Deve ser da hora pra virar E atirar no maluco né Que tá vindo É dá pra fazer isso Que massa Muito louco Tamo lá que eu tô longe De todo mundo Tá vendo ó Tô pegando as manhas Das curvas ó Sempre que eu falo isso Eu tô de cara na parede né Mas Você tá vendo Que tá Que tá indo Mísseis Mísseis Bora Vambora Tem que entrar Ó O bagulho é entrar É igual É drift mesmo Tem que entrar antes Cadê os cara Vambora Vambora Tô quase morrendo 11% Vamos Vamos Vambora Vambora Meu Deus Acertei alguém Meu Deus Não acaba isso aqui mano Recupera a vida Vai Meu Deus Os caras não tem pontuação É isso que eu não tô entendendo Vambora 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 Até acabar Joga as mina aí Foguete Vamos 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 Legal Soltar as mina Bem na Aonde a galera Precisa passar né Boa Acertei mais um 110 pontos Toma Toma De novo Vamos Lá Vambora Vambora Agora que eu percebi Que tem uma galera Assistindo Tá louco Já pensou Se ia assistir Um bagulho desse Mano Tinha certeza Que você vai sair Sem cabeça Certeza Vambora Quase podre De morto Vamos Vamos Tem um item Que eu não peguei Ainda Que é uma metralhadora Ixi Fui Pô Saco Vambora Ai meu Deus Não Acaba Eu vou ter que pegar 200 pontos Acabou Só porque eu falei Acabou Alguém chegou A 200 pontos Ou é por tempo Eu não sei Mas demorou Pra caramba E de novo Esse modo Pô É legal Ah não O AGC Sempre chegou A 200 pontos Mas assim É legal Pra jogar Com os outros Pra jogar Sozinho Meio chato Meio chato Mas Cara Cara O jogo É da hora O jogo É bom Pra caramba E eu Recomendo Principalmente Porque Porque Está De grátis Está Free E você Pode pegar Ele aí No seu Playstation 4 Na sua PSN É só você pagar PSN Que ele está Free Pra você pegar Então vai lá Não perca tempo Pegue seu Wipeout Collection Pra você poder jogar Esse jogo de corrida Da hora Como eu falei É legal pra jogar online É legal pra jogar sozinho O modo de corrida É bem divertido Pra você pegar a manha De correr E o mais divertido De todos É legal pra você jogar Com seus amigos E é isso que interessa Principalmente Um jogo que está de graça Você pode chamar a galera Fazer um campeonatinho Fazer um campeonatinho De jogo de maluquice Igual a esse aí Então vai lá Pegue e jogue Wipeout Collection Beleza pessoal Não mais é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele joinha maroto Que pode ajudar a gente Na divulgação Não esqueça também De se inscrever No canal E acompanhar os outros vídeos E de seguir As nossas redes sociais Pra você não perder Nenhum conteúdo Que a gente posta Aqui no canal Da Joinville Games E também lá Nos nossos Outros blogs E essas coisas aí Que a gente tem Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Wipeout Contender eliminated E aí E aí E aí E aí E aí